Algumas ruas de Barretos iniciaram obras há dois meses. A interdição das vias são necessárias, mas o que realmente está acontecendo? A microdrenagem do Jardim de Alá, que situa todos os transtornos causados pelas enchentes da 43 e 45. Estamos implantando uma nova linha de tubos com diâmetro de 1,5 m e toda uma captação das águas pluviais que será projetada para suportar as chuvas do período. Passamos pela avenida 45 com a rua 24, que teve uma liberação provisória. O cronograma de trabalho é que após executada a rede, nós promovemos uma operação chamada Tapavala, que é para a liberação provisória do trânsito, enquanto o departamento de água e esgoto realizam as devidas religações nos locais. Posteriormente, após essa conclusão, é feito um recap. O recap tem um prazo muito mais rápido para ser executado. A interdição na avenida 43, de acordo com o secretário, será liberada antes do dia 16, quando começa a festa do peão de barretos. A 43 nós vamos liberar já na próxima sexta-feira. A 45 nós esperamos também estar conclusa até o início da festa, assim como a 47. Pode ser que nas proximidades da festa, sejamos avaliar o sentido 49 e 51.